Ah, hein? A Ana que olha, vou te dizer uma coisa, hein, Ana? Parece que a nossa geração, né, Ana? Até porque a Ana é uma jovem ainda, mas é um pouquinho mais velha, né, Ana? É, parece que a geração nossa gosta de um pé na lama, né, Ana? Pois não, de onde você fala, querida? Ei, Alexandre! Olha, deixa eu contar então a novidade em primeiríssima mão aqui pra você, tá? Eu tava ali agora há pouco, recebi uma ligação, pessoal lá da NASA, querendo aí que eu vá com eles pra Lua, Rodrigo, não, Alexandre? Pois é, justamente porque eu já tô ficando especialista em buraco, rapaz. Tô fazendo meu treinamento aqui em Bauru, não tá fácil não, hein, Alexandre? Agora, é claro, deixando a brincadeira de lado, viu? A situação tá séria, nós estamos aqui na Avenida Nuno de Assis, bem do ladinho aqui da rodoviária, ó, onde ainda continua essa cratera por aqui, tomando aí meia pista dessa importante avenida, né, nesse trecho que liga, então, centro-bairro, tá? Quem passa por aqui tem que tomar todo cuidado, tem sinalização, porém, né, é uma situação que precisa ser resolvida o quanto antes. Essa cratera se abriu no último dia 30 de janeiro, naquela chuvarada, né, que abriram outras crateras também aqui na cidade de Bauru, tá? Essa aqui foi bastante grande, fizeram aqui uma contenção provisória, né, dessa obra que ainda não começou, só pra evitar mesmo que a chuva, as próximas chuvas, aliás, tem previsão de chuva aí, pra essa sexta-feira em boa parte do estado, né, pra que a chuva não venha e leve o restante do que sobrou por aqui, viu, Alexandre? Agora, ó, nós estamos observando que aqui se der uns pés de vento aqui, já vai levar o que tem por aqui de lona, tá? Tá feia a situação por aqui, não tá fácil não. E olha, nós então vamos aqui atualizar a situação, porque a prefeitura emitiu uma nota a respeito desta obra que ainda não começou. Aliás, que não tem previsão pra começar, porque eles estão dependendo aí de situações burocráticas, segundo a prefeitura, já foi solicitado ao estado um convênio pra executar a recuperação desse processo erosivo, né, e o valor solicitado pra fazer essa obra é de 2 milhões e meio de reais. Não há, então, previsão pra início das obras, tá na fase de elaboração de projeto, pra depois, então, a formalização desse convênio, a licitação, a gente sabe como é que esse processo funciona, até que a obra, então, seja executada. Recentemente, a prefeitura, por meio aí da Secretaria de Obras, fez essa intervenção de emergência pra contenção dessa erosão na encosta, mas como nós acabamos de mostrar aqui, se demorar muito tempo, vão ter que trocar essa lona logo, logo, porque ela já está se movimentando, até em virtude do vento, das chuvas que caem, então, tem que tomar muito cuidado. E pras pessoas que precisam trafegar por aqui também, tá muito cuidado ao passar aqui pela Nuno de Assis, porque ainda existe uma grande erosão, tomando aí quase, praticamente, meia pista, né, desta importante avenida, nesse sentido aí, centro-bairro, Alexandre. E aí